Rosa! Rosa! Pipoca! Rosa! Rosa! Que? Já tá na hora de gravar? Não, pera, você tá gravando? Tá, mas não coloca isso no canal, hein? Galera, agora lançou o Roblox que vai ser jogado no Playstation. Por isso eu vou me interspedir do meu PC e ir pra sala. Na moral, galera, jogar no controle é muito bom. Ah, mas com certeza, jogar no teclado é muito melhor. Olha só, você coloca os dedos aqui, a jogabilidade é muito melhor. Tá, mas o controle é legal. Mas no teclado é muito melhor, sem dúvida, né, galera? Mas o controle também é legal. Mas o teclado é muito bom, cara. Você coloca assim, ó, um, é muito top. É melhor. É muito top. É, mas o teclado... Ei, 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 chega vocês dois. Não tem por que discutir, vamos resolver isso de uma maneira democrática. Como assim? Eu vou preparar 10 desafios pra vocês. O Dudu joga no Playstation com o controle e o Biano joga no PC. E dentro desses 10 desafios, o décimo é um bônus. Eu toco o desafio e eu vou solar o Dudu jogando no computador, com certeza. Eu tô indo pro meu PC. Ah, eu só quero ouvir. Das últimas vezes você sabe o que aconteceu, né? É, mas das últimas vezes ele levou sorte. A gente vai viver do presente e não do passado. Tô indo pro PC pra te arrebedar. Pode deixar que eu vou solar ele jogando de ponta cabeça. E o primeiro desafio que eu preparei pra vocês é no Arsenal. Quem quiser 10 primeiro, vence. Ai, que beleza. Oh, meu Deus. Eu tenho a minha oportunidade de solar o Dudu no Arsenal. Eu amei esse desafio. Com certeza já começou muito bom. Então, gente, eu acho que esse desafio vai ser meio difícil pra mim. Mas vamos lá, galera. O Dudu pode até ganhar de mim o Arsenal, galera. Ah, não! Agora, o Dudu jogando o Arsenal no videogame pela primeira vez na vida. Calma! Ai, eu tenho minha oportunidade. Ai, gente, isso vai ser muito difícil. O Smurf Cat já fez o primeiro ponto. Cadê você, Duduzinho do meu coração? Salve, Biano! Ai, 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 eu mori. Boa, gente, conseguiu fazer um ponto. Pera aí, Dudu, pera aí, pera aí. Todos os pontos pra mim vão ser cruciais aqui dentro, gente. Que eu acho que a galera vai fazer parte desse desafio. Se a galera deixar o like, o Biano vai ganhar o primeiro desafio. Mas se a galera se inscrever, eu vou ganhar. Ai, não. Eu acho que a galera vai deixar muito mais like nesse vídeo. Agora, quem quiser apoiar o canal do Dudu 1000%... Não, não vou lá, consegui. Pode se inscrever, deixar o like e comentar quem vocês acham que vai ganhar, beleza? Oi, Smurf, tá 3x2. E eu tô te descendo o tiro na fuça. Calma, toma, boa! Mano, quanto de vida que tu ficou? 35. Ah, não. Cadê ele? Eita, ele tá lá. Ai, eu morri. Demorou pra me achar, né, amigão? Nesse primeiro desafio, só tem a minha visão, porque a do Dudu acabou bugando. Mas nos próximos desafios, vai ter a visão do Dudu também. Se prepara para a Super Mimigão. Cara, o meu jogo travou. Eu tava olhando pra você. Quando eu virei, eu tava morto. Que legal, eu gostei. Tomara que isso aconteça muito mais vezes. Tá me procurando, amigão? Você tá me procurando, amigão, né? Ai, gente, isso tá mais difícil do que eu pensava. Você tá me procurando, amigão? Isso não vai ser... Quê? O que é isso? Tá, 4x6. Tá bom ainda. 6x4. Quem fizer 10 vai ganhar. Eu já tenho 6. Ai, não. 7. Eu tenho 7. Eu não acredito que eu vou ganhar do Dudu no arsenal. Isso parece um sonho, gente. É sério. Eu tô realizando um sonho, é isso? Eu preciso me concentrar e continuar jogando certinho. Senão vai dar ruim. Eu não posso arrumar problema no meio do caminho. Eu preciso continuar. Ai, gente. Caprichando. Cadê ele? Se ele tá onde eu dava, então... Tome, nossa boa. Que tiro foi esse que tu acertou na minha pulsa? Não foi um? Não foi um. Opa, acertei um tiro. Bom, acabei com ele de 6 ou 7. 5 de vida. Ele ficou com 5 de vida. Olha, essa arma é de perto. Eu tenho que ficar perto dele. Calma. Tá, ele falou que tem que ficar perto de mim. É isso? Não, eu falei que eu tenho que ficar longe. Que isso aconteça. Não, ele tem que ficar longe de mim. É assim que tem que ser. Cadê ele? Ah, você tá aí, mocinho. Ah, não, eu vou ir. Você tá aí, mocinho. Beleza. 8x6. 8x6. Falta só dois pontinhos pra que eu ganhe o primeiro desafio. Ah, ah. Deu ruim aí, Dudu. Ai, não. Vamos recarregar. Cadê o Duduzinho? Duduzinho, Duduzinho. Cadê você? Cadê você? Eu quero achar. Eu quero achar. E destruir você. Ai, não. Não, pera, pera. 9x7. Ainda dá pra recuperar. É impressão minha ou essa arma aqui não é muito boa? Ai. Calma aí, Dudu. Boa, acabei com ele de novo. Eu tirei 50 de vida dele. Tá dando certo, gente. Tá quase 9x9. Tá, mas tá 9x8. Calma aí, Dudu. Que você não vai fazer 9. Eu vou ter muita cautela dessa vez pro Dudu não conseguir fazer 9. Porque se fizer 9x9, vai co... Ai, não, 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 não. Boa, Gigi. Eu acredito que ele tava aqui. 9x9. Tá, tá 9x9. Eu só preciso fazer o maquio. Ai, meu pai. O que eu faço agora? Ô, pai, não deixa não, hein. Oi, Dudu. Eu vou morrer. Tudo bem? E você que tava me procurando? Galera, parece que eu tô realizando um sonho. Gente, eu aprendi o primeiro desafio. Eu nunca consegui ganhar Dudu nesse jogo na minha vida. Eu consegui. Tá certo que ele tá jogando no controle pela primeira vez. Mas eu consegui e eu tô muito feliz por isso. Ai, que vontade de gritar. Ô. Que isso? Tá, eu não vou dar um botão agora. É um pato. Ô, ô, ô. Mickey. Ô. Tá, é o Mickey. Tá, não é nada. Olha, me surpreendi com o resultado, hein. O próximo desafio é quem consegue sobreviver mais tempo nos desastres naturais. Quem morrer primeiro perde. Desastres naturais? Que saudades desse jogo. Eu gosto muito dele. Ah, eu também gosto demais. E eu tenho certeza que eu consigo sobreviver mais tempo que eu... Por que que eu tomei dano? Foi essa queda? Foi. Ah, peraí. Eu não sabia que tomava dano e queda. Se a gente cair daqui de cima, a gente vai morrer? Talvez. Tá, agora eu fiquei um pouco preocupado. E se vier um tsunami? Como que a gente vai correr até aquela torre pra subir? Chuva de meteoros. Vixi, calma. Chuva de meteoros. Eita, nós. E agora? O ideal é se esconder no melhor lugar com mais proteção. Na verdade, eu não sei se esses lugares vão ser úteis aqui. Empregado do ano, o gatinho fofo. Ainda bem que ele não tá aqui agora. Deve ser dia de folga aqui na empresa. Eita, nós. Olha só quantos meteoros. Espera, se ele é um gatinho empregado do ano, então eu sou o Smurf Cat e eu posso ser o vencedor do ano, Dudu? Acho que não, hein? Porque vai ser eu. Não, não vai ser você. O vencedor vai ser aquele que sabe fazer a melhor dança. E a minha é incrível. A minha é melhor. Eu duvido que a tua possa ser melhor e que alguém ache que a tua seja melhor. Então se liga nessa. Eu acho que ela é mais ou menos. O que vocês acham, galera? Tá, esse desafio vai ser fácil assim, Júlio. Enquanto a gente tá aqui dançando, olha a situação do telhado ali. Eita. É, esse vai ser fácil mesmo, Dudu. Eu vou ficar aqui, ó. Calma que agora começou a desesperar, começou a cair as coisas. Tá, sobrevivemos. Sobrevivemos, foi fácil. Nossa, eu já sobrevivi a 178 desafios. E você só a 98. 93, filho. Tá mal, hein? 93. 94 agora. 94. Agora nós estamos em um parque de trailers. Aqueles carros lá doidos, que tem casa. Que maneiro. É, isso tá muito legal, mas eu não vou me distrair. Eu vou direto ao objetivo. Porque eu acho que vai chegar um tsunami. Mas tá muito estranho hoje. Calma, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar na ponta da escada. Porque se for terremoto, o Biano vai de F lá em cima. Ah, eu tive uma ideia. Por que será que eu não fico lá na ponta da escada? Porque se tiver um terremoto... Eita! Eu vou de F. Quem era terremoto isso? Eu vou... Calma. Eita, meu pai amado. O que que é isso? Você tá aí em cima ainda? Pai? Ah, ele morreu. Ainda bem que eu fiquei aqui embaixo e fui mais inteligente do que ele. Tô aqui, salvo e salvo. Vivinho da Silva. E por isso eu venci o segundo desafio. Coitadinho do Smurf Cat. Ficou em pedacinhos. O terceiro desafio é no Tower of Rage. Quem chegar lá em cima primeiro, vence. A gente vai começar dentro desse círculo. E no 3 a gente pode ir. 1, 2, 3. Valendo! Vai, boa sorte, Dudu. Boa sorte, Biano. Ah, eu já enrosquei ali, mas tá tudo bem. Calma. Ai, não. Não, não. Eu fiquei reto, cara. Nossa, que isso? Ó, vamos pular aqui. Beleza, foi. Isso, essa fase é nova. Nossa, mas tem muita fase nova pra mim nesse jogo. Cara, isso é muito difícil. Ainda bem que o Dudu tá jogando no controle. Deve ser muito difícil de jogar. Calma. Porque ele não tá acostumado. É só jogar com calma. Jogar com calma. Ai, não. O que é isso? Tem raio ali. Nossa, que difícil. E eu consegui. Beleza, tá. Tô conseguindo. Não parece ser impossível, gente. Vamos lá. Ah, não acredito. Ai, ele caiu. Boa. Eu vou... Ai, não. Eu aperto o X e não vai. Eu sempre tô morrendo ali. Eu não tô rindo de você, tá? Eu tô rindo de desespero mesmo. Ah, não, velho. Eu... Ó, produção. Já precisa reiniciar. Tá muito difícil. Pronto, agora a gente vai torcer pra que tenha fases menos difíceis. Porque aquela lá tava muito ruim. Sim, bora. Tá, eu já tô pegando o jeito de como que joga. Opa, já tá melhor essas primeiras fases. Ah, não. Cara, é muito difícil pra mim passar no controle por esse espacinho aí. É muito difícil essa parte. Eu lembro dela, mas eu consegui passar. E aqui é pior ainda. Beleza. Eu esqueci que não tinha mais bloco ali na frente. É, sim. Nós reiniciamos de novo, galera. Ai, não. Eu caí. E o piano morreu. Eu morri, mano. Ô, produção. Dá pra gente fazer aí que quem morrer mais ganha. Eu preciso ganhar, Dudu. Eu tô jogando no... No... No Play... Pera, pera. No que eu tô jogando mesmo? Calma. Eu tô jogando no PC. Eu preciso ganhar dele. Mano, como assim? Não tá pegando ali. Eu ainda tenho habilidades no PC. Então eu preciso ser melhor nisso daqui. Mano, o que fase é essa? Tá tudo bem aí embaixo, amigão? Não tá. Ah, não? Tá. Pelo visto, pra você também não. Caraca, meu. Esse meu personagem não pega ali. Ô, pai. Vai chorar, pai? Meu personagem não pega no negócio pra subir. Olha só. Olha aqui embaixo. Hã? Pegou. Tá, será que é só deixar ele ler? Não é, mano. Como que vai nisso? Aí, beleza. Ok, gente. Até que não é tão... Ah, não. Que eu fiz uma curva gigante. Ah, não. Eu tinha que fazer essa curva. Então tá tudo bem. Beleza. Calma, e agora? Aí vai ser tipo uma super rampa. Vamos. Boa, consegui. Você passou a super rampa? Passei. Agora eu tô nessa parte meio impossível. Por que que eu não consigo passar essa rampa? Consegui. Ah, não. Essa fase não. Calma. Boa. Tá, consegui. Caraca, aumentou a velocidade. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ah! A produção resetou pela última vez. E ela falou que se a gente continuar de nubagem, vai encerrar nessa fase aqui. Quem chegar mais longe vai vencer. Independente de que se alguém vai chegar até lá em cima ou não. Agora é a hora, Dudu. Ah, não. Eu já conheço. Caraca, meu. Não vai. Não vai. Então aqui o nome desse jogo aqui é o nome que é. A gente chama de Tower of Rage. Porque a torre dá raiva, galera. Beleza. Tá, tá fluindo. Vamos. Vamos lá no capricho. Não vou me preocupar com o Dudu atrás de mim. Boa. Digiê. Calma. Aí, já tô na frente do Biano, gente. Pra saber quem chegou mais longe, é só a gente olhar nas barrinhas ali embaixo. Ali aparece até onde o Dudu foi e até onde eu fui. Aí, agora essa fase roxinha. Cara, eu lembro que essa fase roxa é tão fácil pra mim passar no computador. Mas aqui no Play, eu acho que vai ser muito mais difícil. Ai, beleza. Consegui passar dessa parte. Eu tive que passar por aqueles bloquinhos pequenininhos, mas deu certo. Beleza. Boa. E agora eu consegui passar por aqui. Tô na fase azul já. Gigi, gente. Tô indo bem. Aí, eu caí. Tá, mas tá tudo bem que eu não caí em muita coisa. O Dudu tá na minha frente, mas eu tô indo bem e tô atrás dele. Eu acho que eu vou conseguir alcançar, hein? E se ele cair, já era. Aí, agora eu vou ter que dar essa descida. Ai, quase que eu morro. Tá, agora vamos subir. Ai, eu lembro que essa parte é difícil. Não exatamente essa, mas o que vem depois dessa. Tá, essa amarela, deixa eu observar ela antes de eu passar. Porque como eu tô no PlayStation, pra mim qualquer coisa aqui vai ser praticamente... Aí, consegui. Muito mais difícil. Ok, consegui. Eu tô indo atrás dele. Boa, gente. Eu preciso alcançar. Tá, tô indo muito bem, galera. Eu não posso deixar ele ganhar de mim no videogame. Mano, olha isso. O que que eu faço? Ai, ele morreu, gente. Boa. Eu não sabia o que fazer. Ah, não, não, não. Isso não é nada bom. Tá, e agora como que eu vou fazer pra passar disso? Não. Ah, caraca. Tá, ele caiu. A gente já sabe até onde ele foi. Eu cheguei até a metade da rosa. Eu só preciso passar de onde ele chegou. Nesse tempo que tem aí na tela. Ai, não, eu tô morrendo toda hora. Eu acredito que tem que ser nessa vez. Se eu cair, não vai dar mais tempo, não. Então eu preciso caprichar muito. Calma, eu vou ter que ir rápido pra me alcançar até onde eu tava. Primeiro que ele, gente. Tá ok, que eu vou conseguir, gente. Eu confio. Ai, não. Eu ainda tenho um problema com aquela amarela, que eu ainda não sei como que faz. Então eu preciso chegar lá, olhar ela, analisar e descobrir como que é. Vamos lá. Beleza, consegui passar aqui. Já tô praticamente na amarela, porque aqui é só subir. Ai, gente. E agora a minha única esperança é que ele morra na amarela, porque eu não sei se vai dar tempo de eu alcançar ele. Cheguei na amarela. Ah, eu entendi. Os blocos aparecem e desaparecem. Então eu só preciso esperar o momento certo, que deve ser agora. Boa, gente. Tô indo. Apareceu. Ah! Não, ele morreu, gente. GG. Tá, mas ainda tem tempo pra ele conseguir passar. Ainda dá tempo, porque eu cheguei em um minutinho lá em cima. Eu vou ter que ser rápido. Ainda dá tempo. Eu ainda consigo vencer o Dudu nessa. Gente, essa daqui tá muito acirrada. Tá muito difícil fazer isso, cara. O Tower of Rage é muito difícil. Foi. Tá, tô na amarela de volta. Aí. Beleza. É só jogar com calma que você consegue passar. GG. Boa. Passei na amarela, tô na rosa em que eu morri. Ai, mano. O único problema é que esse pulo aqui, pra mim, que joga no consário, é muito difícil. Calma aí. Deixa eu ver se tem como ativar o shift lock. Ai, não tem como ativar o shift lock. Não, eu caí. Cara, não dá pra passar daquele negocinho por causa do shift lock, meu. Beleza. Tá, galera. Eu já tô pegando o jeito de como joga. Mas eu acho que em 1 minuto e 30 não vai dar pra ele conseguir alcançar a fase que eu tô. Então eu já posso ficar mais de boa. Não, dá sim, hein. Eu cheguei em 1 minuto lá em cima. Ai, quero só ver, então. Dá tempo sim. Dá tempo até de zerar em 1 minuto e meio. Ai, não. Só acredita em mim, Dudu. Olha onde que eu já tô. Calma, ó. Ó, vamos pular aqui e lá pra baixo. Beleza, GG. Não, não, não. Não pode cair. Vai, tem que ser mais rápido. 1 minuto. Beleza, tem que cair certinho. Foi. Tá, tô na amarela de volta. Ótimo. Chegando na amarela novamente. Ok. Tá dando certo. Boa. GG. GG. Tá, 45 segundos. Não, 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 não. Não some, bloquinho. Bora. Ai, não. Eu caí. Não, não. Aí, consegui. Passei a amarela. Não, ainda não passei, mas vou passar. Bora, Dudu. Bora, Dudu. Passei a amarela. Eu acho. Consegui passar. Cheguei na que o Dudu morreu. Calma. Eu não sei se ele vai conseguir chegar até onde eu tava. Mano, eu cheguei aonde que o Dudu morreu. Pra cá. Pera, mas eu acho que é esse pulo. Eu acho que é esse pulo que o Dudu morreu, hein? Ai, não. Você morreu naquele pulo que precisava do shift lock pra ir pro bloquinho de cima? É, nesse mesmo. Eu passei por poucos segundos. GG. Agora tá dois pra mim e um pro Dudu. Eita, torre difícil, hein? E o quarto desafio é derrotar três pessoas no Ultra Power Tycoon. Ah, se esse desafio fosse pra mim jogando PC, seria tão fácil. É por isso que o desafio é um super desafio. Você vai ter que fazer isso no videogame. Eu já tô escolhendo meu poder aqui, amigão. Eu também já. Eu só preciso lembrar quais são... Oh, esse aqui, se eu não me engano, era bom, hein? Eu vou escolher esse. Eu vou ir com o poder da terra. Calma aí, que eu sei o perfeito pra mim jogar. Eu só tenho que encontrar ele. É esse mesmo. Calma. Pronto. Nós temos dinheiro infinito nesse jogo. Então é só a gente ir comprando tudo que a gente vê pela nossa frente. Eu já tô comprando o Piso 2 pra pegar as melhores armas. Não são armas. Eu já comprei o Piso 2 e saí pra batalhar contra a galera. Vamos lá. Ele já tá indo batalhar. Ô, Dudu. Ó, tem um menino ali. Eu vou precisar usar todos os meus ataques nele. Toma esse. Calma aí, velho. Toma esse ataque aqui, mais esse. Daí eu posso usar o ataque do ataque de... Do ataque. O ataque do ataque do ataque. Boa, tá. Tô quase conseguindo acabar com ele. Falta pouco. Me desculpa, maninho. Toma essa. Boa, acabei com o primeiro. Agora eu vou lá pegar restinho do Dudu. E aí, Dudu. Beleza, irmão? Oi, pai. Beleza? Ei, o que você tá fazendo, rapaz? Não sei exatamente. Eu ainda preciso conhecer meus poderes. Ah, não. O cara do nada para pra meditar. Então tá. Quanto isso eu posso acabar com você. Não, não. Me solta, velho. Ai, ai, ai. Me solta. Toma todos esses meus ataques. Como assim, peido horreiro? Você soltou uma fumaça de peido em mim? Eu soltei um peidão. Ah, não. Esse poder que eu peguei é muito fraco, mano. Ganada de gás. Toma essa. Toma, super poder do terremoto. Eu morri. Tá, e agora é só falta derrotar mais uma pessoa em GG. Não, pera aí, velho. Você tá muito rápido. Espera só um pouquinho. Calma. Ó, usei esse ataque, mais esse, mais esse. Daí ele joga a lança. E boa, acabei com ele. Ah, foi muito rápido. É, pai, eu ganhei esse desafio. Gente, mas que rápido. Já acabou. Tá, o desafio 5 é vencer no Blade Ball com o server cheio. Boa sorte, Biano. Eu vou precisar de muita sorte. Além de ter que vencer o Dudu, eu tenho que vencer em server cheio? É isso mesmo. Tá, isso não vai dar muito bom, mas tudo bem, né? Mas calma, pai, que eu tô jogando no controle. Você esqueceu desse detalhe. É, tem essa questão. Até o Dudu descobrir como que joga no controle, muita coisa pode acontecer. Ixi, o cara vindo perto de mim aqui, velho. Sai fora. Calma. Eita, essa bola ainda tá muito rápida. Ai, não, consegui. Boa. Tome. GG. Boa. Tá, sobrevivi a essa rodada. Boa. Que agonia, cara. Eita, o menino morreu ali. É, e o papai morreu também. Eu morri. Eu fui querer... Ah, não. Eu fui querer anão. Calma, é só não sobreviver. Vamos lá, Dudu. É só não morrer. Ó, vamos dar um super ataque. É, você já conseguiu sobreviver mais do que eu, né? Agora a questão é se o Dudu vai conseguir ver sem server cheio jogando pelo Playstation. É. Nossa, essa bola foi muito rápida. Ó, manda em mim que eu... Daí eu acho que eu vou conseguir matar um por causa da minha habilidade. Tome. Boa. Matei mais um. Nossa, cara. Tua habilidade é muito brava. Ela é. Tá, o Dudu tá na batalha ali, galera. Eu tô expectando ele daqui de cima. Eu não vou dizer que eu tô torcendo pra ele perder, porque eu não tô. Eu tô torcendo pra ele ganhar. Porque eu quero que ele vença sim. É um desafio muito grande pra ele e eu quero que ele consiga vencer. Eu tô torcendo pro meu filho, com certeza. Tem o Dudu e mais três pessoas. Ele tomou um gol nele. Ele travou, aham. Ai não, morri. Nossa, tava muito rápido. A produção acabou de determinar uma maneira de desempatar se acaso nenhum de nós dois vencer. Quem fizer duas primeiro vai ganhar. E pra fazer duas, no caso, é só sobreviver por mais tempo. E no caso, o Dudu já fez o primeiro ponto em cima de mim. É, eu já fiz o primeiro. Tá, de qualquer maneira eu vou precisar ganhar, então. Vamos der... Você morreu? Achei fácil, hein, Niano? Eu não acredito que eu perdi tão rápido. Ah, ha, ha, ha. Oi, Dudu. Tudo bem? Posso descer aí com você? Não, eu ganhei. Vamos pro próximo desafio. O desafio seis é virar um jogador de futebol e fazer um gol. E o primeiro que fizer isso ganha. Jogar futebol, isso é bom demais. Bora. Tá, eu vou escolher esse time da Milão Vermelho. Eu vou escolher esse jogador aqui. Eu vou escolher o Londres pra ir contra o Dudu. Tá, como que eu vou fazer isso, meu pai amado? Calma. Eu sou do time vermelho. Manda pra cá, manda pra mim. Aqui. Ai, pra quem que ele mandou essa bola? Calma. Vai, desvia. Não, não, não. O cara vai fazer o gol. Beleza, o cara do meu time salvou. Agora vamos sair correndo. Ó, eu tenho que apertar a bolinha. Segurar a bolinha pra tirar. E apertar quadrado pra passar. Vamos. Vai, time. Pega a bola. Toca pra trás, time. Calma. Como que chuta? Ai, não. Ele chutou pra cima. Cadê a bola? Tá pra lá, beleza. Meu pai amado. Tá, esse aqui chuta. Beleza. Ai, o cara do meu time pegou a bola. Vamos, manda aqui. Os caras não tocam a bola, irmão. Tá, o goleiro salvou a bola. Manda aqui, goleiro. Pra mim. Não, e ele mandou lá pra frente. Tá bom ainda. Ah, não. Tem um carinha aqui. Pega ele. Boa, pegou. Manda pro lado. Manda pro lado. Cara, é muito difícil. O povo não toca a bola. Eita, Páscoa. O cara fez um gol lindo. Vai, goleiro. Manda pra cá. Vai, vai, vai. Biano, pega a bola, Biano. Ai, não. Já era. O cara vai entrar com a bola. O que é? Ô, louco. Que goleiraço. Não fez gol ainda. Manda a bola aqui pro lado. Aqui. Seria bom se a gente conseguisse encostar na bola. Calma. Ah, não tem o pé, Dudu. Ai, não. A gente tem muito pra cima. É muito difícil. Quando você segura a bolinha, a bola vai pra cima. Calma. Ai, não. Eu não peguei essa bola. Eu vou só correr pra frente. Vai que alguém toca pra mim. Manda aqui, manda aqui. Caraca, o cara quase conseguiu. Quase que fez gol. Beleza. Ai, não. Chuta pra frente, goleiro. Ele chutou lá pra frente, não. Ai, toca em mim, cara. Toca em mim, cara. É, ele vai fazer gol. Não, ele fez gol. Tá 2x2 a partida. Eita, acabou. Ah. Deu empate. Tá, vamos lá. Agora eu preciso fazer um gol, hein. Ai, não. Tá, calma. Ai, meu jogo tá travando um pouco. Ah, não. O que é isso? Não tem goleiro. Vocês estão sem goleiro. Eu acho que isso vai me ajudar muito. Calma aí. Vamos descer um pouquinho pra diminuir um pouco os gráficos. Pronto. Isso vai me ajudar muito. Fizemos gol também. A gente também não tem goleiro. Então tá tudo igual. Nenhum dos dois time tem goleiro. Quem conseguir fazer o gol vai levar. Tá, calma. Boa, meu time pegou. Passa aqui, passa aqui. Ai, não. Oi, Dudu. Bom dia. Passa aqui. Pulado. Oh, my God. Tá, passou pro outro. Beleza. Agora é só chutar. Ah, não. Foi quase. O cara jogou lá pra longe. Só que pelo menos agora meu time tem goleiro. É só eu confiar nele. É a única esperança. Três jogadores do meu time contra o teu goleiro. Ah, não. Já era. Vai, manda aqui, cara. Manda aqui. Boa. Tá, ele mandou pra frente. Pegou a bola. Beleza. Passa, passa. Passa. Ele fez gol. A bola entrou dentro do gol. O que é isso? A bola entrou dentro do gol de novo. O que? Foi um gol duplo. E foi contra. Tá, calma. Oh, ele mandou lá pra cima. Pelo menos. Tá, o nosso goleiro não fez nada. Isso daqui tá uma bagunça, meu amigo. Menina, me manda aqui, ó. Aqui atrás. Aqui atrás. Mandou lá pra frente. Ele vai mandar lá pro gol. Não, não, não. Ah, já era. O menino do meu time não faz nada no gol. Pega a bola, Biano. Ah, Biano. Pega a bola, Biano. Boa. Eles roubaram. Agora é só fazer o gol. Ah, não. O goleiro pegou. Vem em mim, goleiro. Tá, ele mandou lá pro outro lado. É, eles estão jogando direitinho. Aí o meu goleiro pegou, GG. Manda aqui, manda aqui, goleiro. Boa. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Gol. Não, cara. Tá difícil, hein? Tá muito difícil. Ó, manda aqui, menina. Aqui. Do teu lado. Do teu lado. Tá, ele mandou lá pro gol e fez gol. Ai, peguei a bola. Ai, não, não, não. Calma. Ah, não. Tiraram. Mano, depois de 35 anos, eu consegui encostar na bola. Foi tão emocionante. Vai. Aí o cara ataca a bola. Beleza, ele tacou lá pra frente. Ai, não. Ela pegou. Ele pegou. Pega. Peguei a bola. GG, atira. Ai, não. Atira. Essa é boa. Foi. Ai, não. Não, mano. Ah, não, mano. Que isso? Ai, meu pai amado, a gente não faz gol. Atira. Eu quase fiz um gol, pelo menos. Tá encostando a bola. É, você encostou na bola mais do que eu. Então, você tá ganhando. Eu não consigo nem pegar a bola, galera. Ok, o goleiro vai pegar, né? Aí o goleiro pegou o olho e vai mandar pra mim. Nunca que ele vai mandar pra você. Ei. Você tá na frente dele. Ele só chuta o pra frente. E deu empate de novo. Eita, o cara travou. Boa, ele pegou a bola. Manda aqui. Oh, fez gol já. Ah, não, que não fez gol. Fez gol sim. Ah, não, velho. Opa. Calma. Aí, a menina pegou a bola. Ah, não. Vai, manda aqui. Me devolve essa bola aqui, mano. Oh, ela já. Caraca, que golaço, hein. Eu acho que o atacante do meu time saiu. Daí a bola vai nascer ali sozinha. É isso? Não, ele tá aqui. Ele voltou. Pegue a bola. Ah, não. Ou alguém entrou na posição. Toca. Aí. Ai, não, não, não. Tocou. Boa, roubar a bola, GG. Ah, não, mano. Só porque eu tinha dado um super chute. Calma. Vai, deixa eu pegar a bola, por favor, jogo. Não. Tá, o cara do meu time fez gol. Tá ótimo. A menina pegou a bola. Manda aqui pro lado, por favor. Vai, manda. 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 Tá, ela fez gol. Eita, o cara pegou a tempo. Aí, eu vou pegar essa bola, GG. Aí, não, Bianco, sai. Não vai, não. Tá comigo, amigão. Deixa comigo, amigão. Calma. Volta aqui. Volta aqui. Deixa comigo, amigão. Não. Não. O Biondo pentou. Golaço. Ah, cara. Não, gente. O que é isso, Biondo? O Smurf Cat mostra para o Duberteiro como se faz um belo golaço. Vendo vocês jogarem futebol, aí eu penso. Ainda bem que vocês são youtubers. O próximo desafio é apertar o botão proibido e sobreviver. Quem morrer primeiro, perde. Esse botão é tão bonito. Mas ele é proibido, não aperta. Por quê? Mano, eu falei pra você não apertar, mano. Tá, o desafio aqui é não cair, pai. Tá, beleza. Então eu vou sobreviver pra ganhar do Dudu, galera. Aí eu vou conseguir fazer mais o... Peraí, tá quanto mesmo? 3 a. 3 a 3? Quem ganhar essa vai ficar na frente. Isso significa que eu não posso cair. Preciso ganhar do Dudu. Eu preciso muito. Não precisa, não. Em nome dos Smurfcats do mundo inteiro, eu ganharei. Eita. Dudu. Nossa, você entrou dentro do bloco. Entrei não. Pra mim você entrou. Nossa, que difícil. Nossa, isso tá muito impossível. Opa, calma aí. Será que isso só acaba quando um de nós morrer? Aí, sobrevivemos. Sobrevivemos. Não aperta mais o botão. Esse botão é proibido, não. Chegue ao topo. Ao topo do quê? Peraí, peraí. Então, se alguém não chegar no topo, vai perder? Acho que não. É só por diversão esse, eu acho. Será? Provavelmente. Tá ok, vamos ver. É, isso daqui lembra o quê? Qual jogo que a gente jogava? Cyber Simulator? Bubble Gun. Não, mano. O Ninja Legends. É verdade. A gente pulava aquelas nuvens malucas que ficavam se mexendo. Aquilo era uma loucura. Tá, ninguém chegou no topo. Tá, é só não apertar mais o botão. Alimente o nuvem gigante, pai. Isso é um escorregador pra morte, pai. Sério? É. Então é só não ir. Vai, rapidinho? Não, é só não ir. Não. Vai, pai. Vai ser divertido. Não, não, não. Tchau, tchau, então. Eita, chega até o fim. Corre, pai. Corre, corre, corre. A gente tem que chegar até o fim, Dudu. Eu nem sei o porquê, mas só chega. É importante a gente chegar, senão a gente vai perder. E ninguém quer perder. Ai, tem um tsunami gigante atrás da gente. Capaz. Olha pra trás. Ô, Maga, corre. Agora sim, eu vou correr mais rápido ainda. Tá, eu cheguei até o final, só que eu quero pegar essa moedinha aqui, ou não? Tá, nós conseguimos chegar, vencemos. Tá, eu acho que eu vou morrer. Então melhor não. Pode pegar moeda, a gente já chegou mesmo. Ah, então tá. Eu vou pegar. Ah, não consegui pegar. Você morreu, eu ganhei. Tá bom o desafio, gente. Ó, vencedores, Biana e Dudu Beteiro. Oi. Deixa que eu aperto esse botão, eu tomei coragem. Cuidado, cuidado com o quê? Ai, olha pro lado, meu pai. Vai descer essa pedra gigante e nada vai acontecer. Tchau pra ela. E agora, prepare-se. Eita, a inundação começou a agarrar. Ai, o chão é lava. Corre, Dudu, o chão é lava. Calma, beleza. Você sabe que se cair já era, né? Eu tô ligado. Ai, não, isso daqui é muito ruim pra mim que eu jogo. Não é ruim, não. Você consegue. Você manda bem até no vídeo. E agora? Por aqui. Nossa, que isso? GG, boa, chegamos. Chegamos. Será que a gente nunca vai perder? Minere pra encontrar diamante. Ai, eu quero. Como que eu vou encontrar diamante aqui, meu amigo? Eu sei lá, só minera. Não dá pra descer mais. Pera aí, será que se não achar diamante, perde? Acho que não. Tá aqui nosso desempate, Dudu. Quem achar mais diamante vai ganhar. Não, mas é só um. Então, quem achar, ganha. Tem certeza, pai? Resolvido. A gente finalmente vai conseguir decidir quem vai ser o ganhador disso daqui. A não ser que ninguém ache. Oi, Dudu. Bom dia. Cadê você? Atrás de você. Mano, será que a gente não vai achar esse diamante? Eu acho que não. Ele é muito difícil de se encontrar. Falta 30 segundos. Gente, esse diamante é impossível, é? A ideia é que esse server tivesse cheio de gente. Se tivesse cheio de gente, já teriam encontrado de boa. 5 segundos, Dudu. Eita. Nossa última chance. É, ninguém encontrou o diamante. Tu, tu, tu. O quê? Hã? Ah, não. A gente vai lutar. A gente vai tirar no boxe essa batalha, Dudu. Tome. Toma. Ah! Oh, my God. Eu te lancei pra Naina. Você me tacou. Ele é um soco. Me fez voar pra longe. É, e eu venci. Isso quer dizer que tá 4x3 pro Dudu. Desafio 8. O mestre mandou você ganhar duas vezes. Peraí. O mestre mandou se jogar muito divertido. É mesmo. Quer dizer então que eu só preciso ganhar duas vezes Dudu? É, você só precisa. Agora eu quero ver você conseguir. Vai ser fácil, porque eu sou o Smurf Cat de cueca. E eu sou o mini Duduzinho. Mini Duduzinho que eu vou ficar com dozinho. Tá, esse daqui... Faça, bate aqui. Como que a gente faz isso? Bate aqui. Ei, bate aqui. Ei, bate aqui. Ei, bate aqui você também. Bate aqui. Ei, bate aqui. Bate aqui, moça. Bate aqui, cara. Bate aqui, moça. Bate aqui, mano. Bate aqui. Bate aqui, bate aqui. Aí, mano. E aí, beleza? Eu ganhei. O Dudu fez um a mais do que eu. Eu já ganhei a primeira rodada. Só falta ganhar mais uma e o Biano já era. Tá, atravesse para o outro lado. Quem atravessar primeiro vai ganhar. Calma. Eu tô na frente. Ai, não vou cair. Tá, o Biano levou essa. Atravessei. GG. Pera, não tem como empatar não, né? Na verdade, esse daqui não tem. Você ganhou. Biano, Beteiro, fez 10. Dudu fez 7. Tá, 1x1. Se eu ganhar agora, eu venço. Se o Biano ganhar agora, ele vence. Tá, a gente tem que derrubar eles. Isso mesmo. Boliche. Toma isso, rapazes. Boliche. Toma uma cabeçada. Você também. Toma essa. Você também. Tome. E toma. E eu ganhei. GG. 8x6 pro Dudu. Não, tá 5x3. Eu venci. Eu venci. E agora? Se eu perder qualquer uma das outras duas, já era. Se eu perder, eu perco. O próximo desafio é o quebrador de ossos. Quem quebrar mais ossos ganha. Cada um tem dois pulos pra fazer o melhor resultado. Ah, de quebrar os ossos, eu entendo, hein? A gente vai contar pela primeira linha, onde aparecem apenas os ossos quebrados. Sem contar articulações e todas as outras coisas que aparecem embaixo. Tá preparado, Dudu? Mais do que preparado. Vamos. Fula. Boa sorte, Dudu. Boa sorte, Biano. Tá, calma. Eu tenho que bater no máximo possível nessas pedras. Nossa, boa. Agora aqui. Nossa, isso foi muito épico. Calma, agora eu posso quebrar aqui, beleza? Foi mais bastante. Show, agora vamos cair com tudo ali, ó. Super forte. Agora é só me jogar aqui. Nossa. Foi. Beleza, tá. Mas não quebrou muita coisa. Eu quebrei bastante coisa. Eu quebrei 84 ossos. Eu quebrei 271 ossos. O Dudu descobriu o que aconteceu. Eu tenho AgniPest quebras infinitas. E isso foi o que me ajudou a conseguir tantas quebras assim. O Dudu acabou de comprar. Agora nós estamos idênticos na partida. Agora sim tá valendo. Bora, pai. Vai, eu já pulei. Tomara que eu consiga fazer um salto igual eu fiz na passada. Foi muito bom. Ok. Aí, beleza. Não para, não para. Continua caindo. Beleza, 227. Tá, tô indo muito bem. Nossa, cai na pedra, cai na pedra. Olha, eu só tenho que cair aqui. Pô, vai cair na pedra, mas um monte. E agora, 200 ossos. Eu quebrei 309 ossos. Meu Deus. Agora, na segunda rodada, eu preciso fazer mais. Ou já era. Ai, cara, eu não caí muito bem. Eu não caí muito bem no começo. Vai. Até que tá indo... Tô conseguindo quebrar bastante ossos. Ai, não sei, não sei, não sei, hein. Tô na dúvida. É. Continua na dúvida, não vai dar. Eu não acredito que eu fiz só 148 ossos quebrados. 338. Meu Deus. Muito bem. Agora, vocês chegaram no desafio bônus. E vocês precisam subir 100 metros de altura no Alt Torture. Ah, pera. Eita, nóis, pai. Pera, eu buguei. Calma só um pouco. O Alt Torture é um jogo de dupla. Mas é isso mesmo. É pra vocês lembrarem que quando joga com amigos é muito mais divertido. Até que faz um pouco de sentido, né, Dudu? É, faz, tá? Vamos junto. Mas eu não sei se isso vai funcionar, Dudu. Eu nunca julguei isso na vida, então não me diga. Ficar amarrado nessa corda, vem comigo que eu tenho experiência. Eu e o Lima fizemos muitos metros nesse jogo. Não, só não caia, tá, Dudu? E agora? Agora você pula. Caraca, que maneiro. É, por causa da corda. Aí você consegue um super pulo. Mas é meio arriscado ficar caindo, então tenta não cair. Tá, é só não morrer. Ó, nós já subimos 20 metros. Tá, tamo bem. Segundo a nossa produção, se a gente conseguiu os 100 metros, eu ganho 3 pontos, o Dudu nenhum. Se a gente não conseguir, eu ganho 4 pontos e o Dudu nenhum. Ué! Tô brincando, gente. Não é isso, não. Tô suando. Vem, Dudu. Vai, pula na frente. Boa. Venha. Aí, boa. Nossa, eu não acredito que a gente tá conseguindo. 24 metros e a gente não caiu nenhuma vez. É, eu caí uma. Olha que legal, sobe lá. Ai, peraí, Romy. Olha só que legal, fica pra baixo. Tá, eu já fiquei antes, eu já vi como que é. É mó divertido, cara. Tá, e agora? Peraí, deixa eu lembrar. Ah... Ah, eu sei, calma. Fica aí, fica ali na frente. Ah, é, é verdade. E vai. Uhul! Ah, não. Ah, 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 segura a gente. Não! Ah, não, a gente quer o tudo. Isso realmente é um alt-torture. É pra torturar a gente, deixar a gente doido. Tá, vamos fazer isso rápido. É, bem rápido, Dudu. Boa. Isso realmente é fazer rápido. Bora. Ô, Dudu. Foi sem querer. Dá pra você parar de ficar brincando e band-jump amarrado em mim? Ui, 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 ui. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Compre com Robux pra você parar de balançar, faz favor. Mas é muito divertido. Mano, você vai derrubar a gente, mano. E calma, olha só. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. É, você vai conseguir derrubar a gente. Calma. É muita informação por minha cabeça. Mano, será que eu desisto de você? Tá, eu já cansei de tomar pancada. Existe a chance de você cair lá em cima, Dudu? Tá, desisto. Vamos cair e vamos voltar. Tá, agora vai, pai. Vai ali. Vai, o estilingue. Calma aí, deixa eu tentar ir lá. Vai lá. Vai, eu acho que você aprendeu a fazer melhor do que eu. Foi, vem. Conseguiu. Boa. Tá, mas você caiu. Mas ainda dá, vem. Tá, me puxa. Boa, deu certo. Boa, Gegê. Por aqui, 40 e poucos metros. A gente precisa conseguir isso. Vai, pula ali. Boa. Agora ali. Tá, esse pulinho é ruim pra fazer. Aqui. Vem com calma. Aí. Boa. Vai. Vai, falta pouco. Dudu, 60 e poucos metros. Gente, e... 67. Ai, como é bom essas partes assim. Que sobe um monte de uma vez. E aí a gente não vai morrer porque tem parede dos dois lados. Então tá de boa. Tá, a gente tem que passar pro outro lado. Eu não consigo ver o caminho. Vem pra cá. Beleza. Boa. Já tá com 80 metros. Isso tá muito tenso. Tá mesmo. Calma. 90 metros. Vem pra cá. Calma, calma. Tá tudo bem. Pula. Se você não cair, tá tudo bem. Aí, Gegê. Vamos. 90 metros. Falta pouco, bora. Falta 4 metros, Dudu. Vai, Biano. Falta 4 metros. 2, 1. E põe, Gegê. Boa. Nós conseguimos cumprir o objetivo. Boa, pai. Gigi. Eu entendi o recado da Simone. Pra lembrar, gente, que não importa como você jogue. O que importa é que você se divirta. E se eu jogar daqui? Não, daí eu vou ficar bravo. Volta aqui agora, Dudu. Voltei. Que maneiro. Tá, mas o que importa é que eu ganhei. Galera, eu já vou começar esse vídeo pegando a skin do Smurf. Porque nesse vídeo eu vou ser a coisa mais fofa do mundo. Um Smurf Cat. Não, 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 tio. Não, tio. Tio, não, tio. Não pode. Tio, não, tio. Não, tio. Tá tudo errado, tio. Tá errado. E eu já consegui a Lily, a Smurf mais fofa desse mundo. Mas, bebê, 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 o que tem de errado aqui? Tá tudo errado, tio. Porque é bebê, 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 que é a coisa mais fofa. Ó, ó. É óbvio que é o meu Smurf, que é mais fofo. Não é, tio. Olha o bebejão. O bebejão é gigante, tem uma cabeça grande, tem binguetinho. E faz cocô na falda. Não tem nada mais fofo do que fazer cocô na falda, tio. Você é totalmente almoçado de fofo, bebê, bebê, bebê. É fofo. Pergunta pras mamães, elas falam. Ó, e fez cocôzinho fofinho. Mamães, vocês falam? Ah, fez cocôzinho fofinho. Elas falam. Aham, pode crer. Tá, bebê, bebê, vamos deixar pra galera decidir quem que é mais fofo. Se eles deixarem o like no vídeo, é porque é o bebê, bebê. Eles vão deixar. Se eles se inscreverem, é porque é o Smurf Cat, que é bem mais fofo. Mas daí você não vai ter inscrito no canal. Eu vou ter bem mais inscrito do que likes, bebê. Agora, galera, que já é inscrito e quer deixar like, pode comentar aí quem que é mais fofo. Agora, bebê beteiro, a gente vai decidir quem que é mais forte e melhor aqui no Istanbul Guys. Nós vamos disputar 10 desafios e quem ganhar mais é o mais forte e habilidoso. Ah, é claro que é o bebê beteiro. Todo mundo sabe que o bebê vai ganhar porque o bebê é muito habilidoso. O primeiro desafio vai ser quem faz mais burlas no block dash. Ah, tio, eu sou expert nessa, ó. Vou forar bloco, ó. Tá, calma aí que não vai dar pra mim fazer burla aqui. Ih, tio, eu morri na primeira. Você morreu na primeira, bebê. Nossa, tio, que bonitinha essa smurf, tio. Ela é bem fo... Ah, não. O bote meu filho da bote. Tio, você fez ponto, tio. Calma, eu fiz o primeiro ponto. Tudo bem. Mas eu ainda vou ganhar, fica tranquilo, tio, porque eu sou profissa. Ah, eu morri na terceira. O tio fez dois pontos. Tá um a zero pra mim. E nessa batalha, quem fizer três primeiro, ganha. Eu vou provar que o bebê beteiro é o mais fofo e o mais habilidoso, tio. Uhul. Ah, não. Você falou parede. Parei. Ai, tio, eu vou morrer aqui. Eu quase morri aqui, tio. É, eu já fiz um ponto, bebê. Eu vou recuperar. Não recuperou, tio. Calma aí, que eu não sei fazer desse lado. Acho que minha cabeça tá muito grande. É, bebê. Já tá dois a zero pra mim. Ô, tio, eu espero que você tenha se divertido, porque agora o bebê vai mostrar por que veio. Eu vou mostrar meu super poder. Calma. Ó, deixa eu fazer minha primeira bolinha de recuperação. Bebê habilidoso. E eu fiz a minha primeira. Já fiz um ponto, tio. Ah, não, eu caí na segunda. Não, não vou fazer nesse, porque nesse o bloco tá falhado. Você fez um ponto, eu fiz um ponto, então se eu aceitar, eu ganhei. Ah, não. Eu tô falando que eu vou mostrar minhas habilidades, tio. Eu sou um bebê muito habilidoso. Eu nunca vi um bebê fazendo assim igual eu. Que isso, bebê? Você anda treinando em casa, hein? Ó, ó, ó. Eu treino todo dia, tio. Que isso, bebê medeiro, você não tá pegando uma. Porque daí eu vou ser o melhor bebê do mundo. Bebê medeiro, o que é isso? Se eu... Ah, você tá? Ah, o amigo tava quase caindo, eu ia ganhar a partida, tio. Mas tá bom, porque foi o dinossauro fofo que ganhou. Olha pra ele, ele pula legal. Eu sabia, tio, que ia valer a pena eu treinar pra ser bom nas burlinhas. Isso que eu não valei nem um boquinho ainda. E eu também sou profissional, ó, ó, ó. Ah, mas os botes já tá na frente, daí eu não vou conseguir balar, bó. Ó, vamos acertar a primeira bloca. Ih, ele caiu de primeira. Ele caiu de primeira. O bebê não caiu de primeira. O bebê caiu de segunda, tio. É, bebê, você caiu de segunda. Ah, eu não queria cair. Eu acho que esse vai ser mais fácil do que tirar doce da boca de criança na cast. O Dudu não sabe fazer a bolinha, não sabe. Ó. Ah, não. Ah, eu acertei. Calma. O meu pulo não saiu, tio. Por que meu pulo não quis sair? Ele não gosta de eu, é isso? Não. Ah, esse bloquinho me quebrou. Por que você ativou o emote, tio? Você ia quebrar o bloco, bobo. É. Ia? Ia, tio. Mas tá bom, você ganhou de eu. É, eu ganhei, bebê. Só essa você vai ganhar. Os outros desafios não, não, tio. Confia, bebê, confia. Ó, ó. Não, 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 tio. Vou ganhar todos. O primeiro desafio, Smurf Cat ganhou. 1x0 pro Smurf. E agora, no segundo desafio, no mapa do Escorrega, quem ganhar duas primeiro, vence, meu. Pai amado, faz muito tempo que eu não jogo esse mapa. Eu também, tio. Já faz um... Uma hora, eu acho. Quê? Não pode... Ah, não, mano. Você ativou o emote, tio. Eu usei ele sem querer, bebê. Você dançou, pai, ele. Calma, bebê. Ah, bebê, que isso? Você é muito apelão. O tio dançou, pai, ele. Ai, gente, o bebê caiu. Ai, que mal que ele caiu. O bebê começou lá no começo. Tá roubando do bebê, tio. Ué, mas você vai começar... É, mas começa no checkpoint, né, tio? Não no começo. Nossa, eu lembrei dessa burlinha aqui. Deu boa. Calma. Ai, não, quase. O bebê quase foi se encostar na água, tio. Aí, vai dar boa. Vai dar boa aí. Bebê voando, bebê. É, bebê, deu muito ruim pra você. Eu venci no primeiro desafio. Mas eu tô chegando. Eu tava chegando, tio. Eu posso ser o segundo lugar? Pode. Mas eu ganhei. Então eu sou o segundo colocado, tá? Tá bom, bebê. Agora eu vou acabar com o tio. Eu vou amassar ele. Eu duvido, bebê. Eu vou amassar você, tio. Fica... Ó, o tio já se enroscou aí, tio. Calma, bebê. Eu vi, hein. Tá tudo de boa. Tá tudo tranquilo, bebê. Agora o bebê não vai querer fazer sem encostar na água. O bebê deu bobela naquela hora. Ai, não. Ele tá na frente. Ah, eu quero fazer. Não, não, não. Como assim? Boa. Calma. Agora é só eu passar sem encostar nas coisas. Eu tô caguejando tudo. E vai. E foi. E foi. E deu. E vencer. Tá tudo errado, tio. Tá tudo errado. Tá tudo certo, bebê. Bebeteiro. Por que que tem essa Smurf Cat dançando? Ela é pro bebê, tá lá. Dançando, feliz. Agora o bebê tá assim, ó. Hum. Não dá, tio. E agora no próximo desafio é não queimar no laser. Quem vencer duas primeiras, vence, bebê. Quem vencer, vence. Nossa, tio. Que genial você, tio. Que sem dar soco. Você tá maluco. Ah, é, bebê? Eu vou vir aqui para... Ai, sem dar soco. Tá ficando maluco, tio. Maluco. O tio tá mais doido que eu, gente. Me deixa em... Toma. O tio tá mais doido que eu, gente. Caraca, tomou um tapão. Toma, mais um sapinho. Toma, mais um sapinho. Só eu posso bater, tio. Você não pode. Quedo, tio. Quedo, quero. Ai, não. Eu pensei no... O tio, tio, caiu na própria banana. Ihu, ihu, ihu. Ai, tio, tá sendo mais fácil do que quando eu roubo docinho na creche, tio. Muito mais fácil. Você rouba doce na creche, bebê, bebê? Só dos bebês que não sabem... Caraca, que só... É, grande soco. Nossa, morri, tio. Você acabou comigo. Você é o rei do soco, tio. Toma, bebê, bebê. Ai, tio, nossa. Como você é barbo, tio. Nossa, tio, você é demais. Pare de me perseguir, bebê, bebê. Me deixa em paz. É porque eu quero um abaixo, tio. Você quer um abraço? Então toma um abraço. Vem cá. Ah, sim, tio. Abaça de leito. Cadê meu abaixo, tio? Cadê? Me dá um abaixo, tio. Não, eu errei. Tome, eu acentei, tio. Tá tudo bem aí, tio? Toma. Caraca, bebê, você é muito chato, bebê. Me deixa em paz. Você que tá sendo chato, tio. Para de me encurralar. Ai, tio. Machucou meu pezinho. Ai, gente, o Spurpee Cat ganhou mais uma. We live, we love our life. Agora, tio, que eu já te dei uma chance, eu vou te solar, tio. Eu vou dar uma porrada assim, você vai sair voando. E vai falar assim, cadê mamãe? Eu quero minha mamãe. Toma, bebê, bebebeteiro. Vem aqui, tio, me abaixa. Ei, o que é isso, cara? Esse abraço tá estranho, hein? Tá me levando pra outro lugar. Não, é amor, tio. Eu te amo, você, tio. Porque você é legal. Vamos parar de tentar avançar em mim, bebê? Não, tio, não quero parar. Porque eu quero te solar, assim, ó. Piu, piu, piu. É um choco na sua fuça, tio. É isso que você vai ganhar de eu, tá? Fiquei babo. Tá dois a um pro Smurf Cat. E o próximo desafio vai ser o rei do Block Dash infinito. Quem sobreviver com mais tempo, vence. É muito não esse, tio. É muito não. Porque não pode dar porrada em você, tio. É muito sim esse, bebê. Eu queria dar porrada em você, assim. Piu, puiu. Pode dar abraço, ó. Ah, meu Deus do céu, cuida a porra. Ah, então, tio, você é legal. Vou dar a porfa. Mas, ó, tio, tem que durar mais que cem. Essa é a regra. Tá bom, essa regra tá muito fácil, bebê. Segue a regra, tá, tio? E se eu não cumpri a regra, o que que acontece? Aí eu fico triste. Faço assim, ó. Hum. É isso. Entendi, bebê. Você tem que fazer, tio. Bebê, parou. É abaixo, tio. Só abaixo. Ó, agora é nóis. Você ajuda, né, tio, ó. Isso mesmo, bebê. Pulo lá. Enquanto isso, o tio vai recuperando lá. Ai, que legal essa vida de quem se ajuda, né, tio? É legal essa vida de quem não dá um soco no amiguinho e joga ele no laser, né? Não pode fazer esse. É feio fazer. A mamãe falou, não pode dar soco nos amiguinhos. Então por que que você fez isso comigo, bebê? Porque às vezes eu sou teimoso. Só um pouquinho, tio. Não pode ser teimoso, bebê. É verdade. Ih, o tio voou para a Narnia. O que só aconteceu? O tio saiu voando, gente. Ele foi assim, ó. Ui, morreu. Ponto, tio. A gente já tá de nono nessa fase 19. Agora não pode pular para fora do mundo, tá? Tá bom, eu não vou mais pular para fora do mundo. Fica aqui com o bebê, tio. Não vai em bola, por favor. Ó, foi nisso daí que eu fui voando para a Narnia. Senão o tio sai voando assim. Eu aprendi isso do pior jeito, bebê. Vem, tio. Vem com eu. Calma, tio. É que eu fiz ali, ó. Assim, ó. Ah, não, tio. Tá, dessa vez não funcionou, bebê. Vamos lá, corre. Agora deu, tio. Fica tranquilo. O bebê é muito rápido em conceitar a coisa que dá errado, tio. Entendi. O bebê sempre conserta todas as coisas que dá errado. Não é o que bem parece, bebê. Oh, my God. Ah, é, mas é o que é, tio. O bebê é uma pessoa séria. Eu já estou aqui na frente, viu? É. Calma aí. Vamos usar o iomote, né? Vamos lembrar o iomote. Eu vou bater minha cabecinha nos blocos, porque minha cabecinha é grande. Daí ela quer batido. Você bate a cabecinha e vira um biano. Não pode. Não, não. O biano é biga, eu. Daí. Não pode virar biano, tio. Pode sim, bebê. Tem que ficar só bebendo. Não pode. Não pode não, tio. Deixa eu quieto. Se eu já te solo, imagina o biano, então, tio. Daí você sola. Você me sola, bebê beteiro. É, tio. Eu estou solando você. Está dois a um, tá? Só te lembrando uma coisinha. É, e eu vou empatar a gola, tio. Porque eu vou ganhar essa de você. Eu já ganhei uma. Agora eu vou ganhar essa de novo. Vai ficar dois a dois. Ah, confia que você vai ganhar essa, bebê. Eu vou ganhar, tio. Porque eu nunca erro. Sabia? A mamãe ensinou que tem que ser humilde. Aí eu digo assim. Eu nunca erro. Eu sou o melhor do mundo. Daí o que ela fala? Ela fala assim. Nossa, que orgulho do meu filho. Ele nunca erra. É o melhor do mundo. Sim. Quase que eu morri aqui, tio. Quase que eu... É, bebê beteiro. Você morreu. Se eu deu errado, tio. Não era pra eu cair. É, mas isso é o que aconteceu, bebê. E eu venci uma partida. E isso significa que agora tá um a um. Quem sobreviver por mais tempo agora, vence. Entendi nada que o tio falou. Parece até que ele falou, Guigo. Ele falou, eu ganhei porque eu sobrevivi, mas quem sobreviver vai ganhar. Vocês entenderam? Eu não entendi nada, tio. Eu queria mamar dela. Só tem água, mamãe. Só deu água pra eu. É, tem que tomar água, bebê, pra ficar saudável. Mas o mamar também é bom. Mas água é melhor. E eu também gosto de chupar chupeta, porque ela me deixa mais calmo. Mas a mamãe tirou. Mamãe tirou de eu, falou pra eu nunjar. Aí eu fico babo. Olha só o abaixo que eu te dei. O cara sempre leva aí, eu tô lá pro goi, tio. Ah não, bebê. Bebê! Corre, bebê! Bebê? Tá tranquilo, tio. Você acha que eu vou morrer só porque eu quase morri, tio? Não é porque eu quase morri que eu vou morrer. Tá tranquilo, tio. Entendi. Mas foi quase. Eu nunca morri antes da fase 20 hoje. E ontem? Ah, ontem é outra coisa, tio. Mas hoje não, porque hoje eu não joguei. Ó, tá tranquilo, tio. Eu sei o que tem que... Ah não, eu apertei de novo o botão errado, tio. Ô, bebê, 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 o que é isso? Eu tô apertando o botão errado, tio, porque eu tô muito feliz que eu tô com você. Daí eu fico soltando o coração, tio. Ah, entendi, bebê. Tudo ola, eu fico soltando o coração de feliz. Ó, de novo, eu errei, tio. Ô, bebê. Tudo ola, parece. Eu tenho que começar a acertar esses repos. Tá, eu não vou mais errar, tio. Não vou mais errar emotes não, tá? Tá bom, bebê. Deixa que eu vou na frente. Não, eu vou na frente, tio, eu sou profissional, você não é. Tá bom. É que você tá aprendendo a ser profissional igual eu, tio. Ó, eu sei fazer esse tudo, ola, tio, eu sei. Tá vendo? Calma, tá, essa pulinha aqui tá de boa. Nossa, quebei tudo lá, tio. Eu vi. O meu pulo ficou maluco. Agora vê se a gente faz de leito, né, tio? Porque a galera quer ver a gente chegar pelo menos na número 100. Nossa. Não pode, é assim, tio. Não pode perder tão rápido assim, igual nós perdeu. Não pode, proibido. Tá, então vamos sobreviver, bebê, até a fase 100. A galera quer ver tudo. Né, galera? Você quer ver? Agora sim, tio. A gente já passou de 40 fases. E ainda vamos muito longe, porque a gente nunca mais vai fazer sem acertar. Nunca mais. Como assim, bebê, fazer sem acertar? É porque eu não quero falar a palavra, porque quando fala a palavra, acaba puxando. Ah, entendi. Não vou falar aquela palavra que a gente não pode falar, sabe? Entendi, bebê. Entendi. É isso, tio. Nós estamos indo bem, ó. Estamos chegando nas 50. Quase 47. Quase 50. Já, já, 50, tio. Agora a galera vai dar like, porque eles vão gostar agora. Caraca, você viu isso? Não vi, tio. Eu tava olhando pro meu binquedo. Ele apitou ali e fez... É meu binquedo polícia. Eu vou ativar o emote aqui, porque eu tô com medo, tio. Vai que eu acabo batendo nesses espinhos e estaga tudo. Nossa, só vem essa foto, bebê. Que isso? Tudo. Olha, vem ela, tio. 57. Muito bom. Labelinto. A gente passa. Tudo a gente tem passado, tio. Tudo a gente tá conseguindo, bebê. Eu quero ver quando começar a aparecer um monte cada vez. Daí, dá espaço de dois blocos e aparece um outro. Nessa vida tudo passa. Até uva passa, tio. Até uva? Até uva passa. Aí a gente vai pular aqui, pula ali e pula. E vai de boa, tio. Com calma. Na cautela o tempo todo. Com calminha, sem tremer. Aí a gente já tá na fase 60 e pouco, tio. É, se a gente vai com calma, tudo dá certo, bebê. Até que essa batalha tá legal. Não é mais legal do que dar um soco na tua fuça, mas até que tá legal, tio. Você não era o que não errava. Não, eu nunca erro, tio. Eu nunca erro amanhã. Nossa, tio. Como você... É bom de fazer o parkour assim, tio? Você pulou lá pro meu boco, mas não faz isso, tio. Você vai acabar estagando tudo. Eu tô falando que o tio estaga tudo. Não! Tudo errado, tio. Tava tão divertido. É, bebê. Tá dois a dois. Bebê empatou agora e vai virar a partida, vai dar uma surra no Smurf. Pra mostrar que bebê é mais fofo, mais forte e mais habilidoso. Aham, vou sim, tio. Tá, agora é o desafio da bala de canhão. Quem vencer três vezes primeiro ganha. Esse só é simples, né, bebê? É simples. É só dar um soco na fuça do Smurf e daí nós ganha. Ó, ó. Assim, ó. Tá, você não ganhou, bebê. E não foi na minha fuça. Mas foi na fuça, sim, tio. Foi bem no meio da fuça. Isso. Toma, Smurf. Vai pro bulaco, Smurf. Isso, um soco na fuça. O teu lugar é cair no bulaco, Smurf. Tá, tá tudo bem que essas mumbas demoram um pouco pra explodir. É, tá tudo bem. O tio vai muler ali, ó. Vai pra lá, Smurf. Aqui é meu lugar de ser quieto. Ai! Ah, não! Ô, maga! O tio tava caindo lá e eu caindo ali e o tio caiu. Meu, Luda, eu ganhei. Ô, não! Não acredito que esse bebê tá conseguindo virar isso. Calma, bebê, que eu só dei uma prestinha. É, né, tio? E agora vai dar outra bestinha, porque eu vou fazer o quê? Eu vou voar, vou te dar um soco e você vai morrer, tio. Ah, ah, ah! Olha aqui, tio. Tá vendo? Só faltou a parte de eu morrer, bebê. Ô, você quase caiu sozinho no buraco de nono, tio. Esses buracos... O tio é meio doido, gente. Ele fica aí, ó, parecendo maluco. Sai pra lá, bombinha. Não veio aqui não, bombinha. Vai pra lá. Bombinha pra lá, Duduzinho pra lá. Vai pra lá, Smurfzinho feioso. Toma, bebê. Eu não. Caraca, que socão. Tio, doeu meu orelha, tio. Eu sou calma na orelha, do Smurfy Cat. Willow, Willow, Willow. Eu vou chamar a mamãe. Tá um a um, tio. E agora eu vou te arrebentar, tá bom? Confia, bebê. Confia. Fica pensando nisso. Fica. Ai, ai. Tomei uma bombada na cara. Tá levando bomba de canhão aí, tio. Ai, não! O que você acabou de falar, Tio Vitor? Que bola de canhão feiosa, tio! Cara, isso foi muito satisfatório, bebê. Não foi não, tio. Foi chato. Deixa eu ir em paz, tá? Porque eu só quero te dar um soco na fuça e ponto. Eu tô triste, tio. Eu fiquei babo com aquela bala de canhão lá. Olé pra você, tio. Toma essa na tua fuça, tio. Caraca, que aconteceu de mim? O tio quase morreu, gente. Ai! Calma aí, tio. Mentira. Não vem brigar eu, não. Eu vou, bebê, bebê. Olha, tio. Dá pra zelar o jogo. Que legal. Até na serve vai estar morrido, bebê. Nossa, tio. Que legal. É assim que mata as pessoas? Eu quero aprender nunca, tio. Eu não preciso nem atacar o Smurf Cat. Ele se mata sozinho. É, às vezes dá errado. Indo ali cair na água, né, Smurf Cat? Tome, bebê, bebê, tio. Ai, tio, fala de ser babo desse jeito, tio. Tem que amar mais as pessoas, tio. Não pode ser malvado assim, tio. Precisa, ó, de amor, tio. Ai, tio! Tio, por que você não segurou eu, tio? Aquela bola de canhão feia. Tomou duas bombadas de canhão, né, cara, bebê? Agora no Lancer Dash, quem vencer duas primeiro vence. Nossa, o tio é genial, gente. Quem vencer duas vai vencer. Nossa, tio, você é demais. Por onde que eu sei que o Lancer vai vir? Ah, tá, ele vai vir aqui. A hora que ele vier, ele vem, tio. E eu te jogo nele. E assim que é, fica tranquilo, que a hora que o Lancer vier... Pera aí, tio, que tem um tatuzinho aqui no meu nariz, tá me incomodando. Ponto. A hora que ele vier, eu te jogo nele. Cara, isso vai ser muito difícil, bebê. Não vai ser não, tio. É só voar e te dar o soco e você morrer, tio. Tá, mas eu não acho que vai ser bem isso como acontecer, bebê. Vai ser, tio. É, ou você se mata sozinho. Faz sentido. Um a zero. Agora o bebê joga você no laser e faz dois a zero. E empata três a três na classificação gelal. Toma. Deu errado. Um a um, bebê, 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 bebeteiro. Deu errado, tio. Eu voei muito. Foi tentar fazer a maldade, né, bebê? Tua mãe não te ensinou direito, não? Não foi, tio. Não foi. Eu nem dei soco. Por que que você veio que nem o foguete de mim? Porque eu te amo, tio, que ele ia estar perto de você. Olha só, tio, minha cara de tiste, ó. Mas se eu fosse bonitinho, eu entendi. Viu, tio? Você ficou com dó, tio? Não. Você pode ter a cara de choro mais linda do mundo, mas você vai continuar com a cara de choro na cara. Não, tio, não faz assim, tio. Não faz assim, tio. Ô, bebê, vamos parar, bebê. Vamos parar. Vamos, tio. Assim que eu te matar, a gente jogar no laser, tio. Não pula no laser, tá? Você também. Não dá uma voadora em cima do laser. Tá bom, tio. Pode deixar. Tá, mas de onde? Como que eu sei que o laser tá vindo? Cara, muita informação pra minha cabeça, bebê. Esse tá legal, né, tio? Esse não tá não, bebê. Ai, tio, que desespero, tio. Ai, tio, que desespero, tio. Ai, tio, quase que eu morro, tio. Não pode, bebê. Você tem que sobreviver o máximo possível pra ser mais legal o desafio. Ah, entendi, tio. Então eu não vou morrer. Então eu vou ganhar o máximo possível. Eu vou ganhar, tio. Aqui, tio. Ai, tio. Cara, se eu voar em cima do... Ai, que bom. Meu pai amado, tio. É muita informação pra minha cabecinha. Bebe, bebe, tio. O bebê ganhou, tio. O bebê ganhou. 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 O bebê arrebentou, tio. 3x3. E a batalha agora é no Block Dash lendário. Quem fizer dois primeiro, ganha. Boa sorte pra vocês, Muffy. Boa sorte pra você, bebê beteiro. Ó, é só colocar nós um do lado do outro. E todo mundo sabe que eu sou muito mais fofo do que você. Eu sou bem mais fofo do que você, bebê. Olha pra mim. Não tem como não ver que eu sou mais fofo, tio. Até meu soco é mais fofo que o teu. É, você é bem fraquinho. Não, tio. É fofo, não é faco. Ai, tio. Que babo você. É, bebê. Você vai tomar só uma na cara. Toma. Não. Ué, você pulou na minha cabeça, bebê. Eu pulei. É isso que eu faço com você. Pulo na tua cabeça. Toma essa, seu smurf. Eu vou te bater até você ficar vermelho e não azul. Mas eu sou o lendário. Willough. Willough. Indo ali. Eu vou fazer o smurf indo ali, gente. Voando pra narnia. Para de me dar soco. Tudo, olha, eu vou dar soco em você. Ai, para. E acho que ele vai moer, gente. Eu acho que ele moeu, gente. Bebê ganhou. Olha a dancinha do bebê, ó. Ó, tio. Você viu o que estava dizendo ali? Bloque, desce e lendário. Não caia. Tá vendo, tio? Tá dizendo pra não cair, tio. Quer dizer que você não pode cair. Você não sabe? Nossa, você deu triste. Eu dou piada, bebê. Palha de bater em eu. Seu filtro era assim, não caia, bebê. Acabou o seu, tio. Agora eu vou arrebentar a tua fuça, tá, tio? Você falou isso na rodada passada e não deu muito certo, bebê. Eu quis ficar calmo com você, tio. Eu quis ficar de boa. Não era o que parecia na hora, assim. A gente jogou no laser. Ai, não, tio. Calma, tio. Calma aí, tio. Você está muito babo. Calma, bebê. Calma. Eu estou calmo, tio. Ai, tio. Vocês estão me acertando? Não, cara que não. Mentira. Por que eu ia fazer esse? O tio passou ligeiro, né, tio? De medo de levar o soco de eu. Só porque eu sou babo. Toma. Caraca, como que esse soco não pegou? Ih, tio, cuidado. Você quase queimou. Quase. Meu bumbu está pegando fogo ainda. Tá, começaram a aparecer as fases do Block Dash. Por que você usou um abraço? Eu não sei, tio. Acho que eu errei. As fases do Block Dash lendário estão começando a aparecer, hein? Agora é a hora, tio. Ai, agora é a hora, tio. Eu saí voando. Por que eu sou o bebê que sabe voar? É, você voou para o fora do balão. Ué, tio. Por que eu não fui para cima? Você se jogou no espinho, bebê. É, eu ativei o emote, ué. Está tudo errado. A quatro é três, bebê beteiro. É por que está tudo errado, tio. Agora o chão é lava. Quem ganhar duas partidas, ganha. Quem ganhar, ganha, tio. Tá bom. Ganhei a primeira. Cara, eu nem estava com a mão no teclado, velho. Eu nem estava com a mão no teclado. O tio ficou palado. Não pode ficar palado. Agora, tio, toma cuidado para não tomar porrada já no começo de nono, tá? Tá bom, bebê beteiro. Porque senão você voa para a lava. Daí vai doer se você cair na lava, tio. Tá bom, tio? Ai, tio, calma. Não sei se é babo, tio. Não guarda a mágoa de eu, tio. Onde você vai, tio? Estou dando olé no ar. Você tem que ficar aqui, tio. Você não pode ir em bola. Eu palesso um tolo indo atrás de ser no palesso, tio? O tolo não é a palavra bem certa, né, bebê beteiro? Quase que eu caí, tio. Eu pensei que eu vi você de vermelho. Toma, tio. Foi em bola. O tio foi em bola, assim, ó. Ui! Não é eu. O desafio agora é no novo mapa do Bister Beast. Nossa, tio. Esse mapa é muito sinistro. Calma. O que a gente precisa fazer nele? Pular, tio. Só pular para lá, para cá. Eita, bebê. Calma. Dá soco nos amigos, tio. Eu não estou entendendo nada. Tá, calma. O que é aquele negócio verde lá em cima? Pular, tio. Sei lá, tio. Eu não entendo desse. Ai! Nossa, ele veio uma borboada. Eu acabei de fazer uma nova burla, bebê beteiro. Ai, tio. Eu não estou fazendo nem nada. Eu estou só caindo aqui, tio. Tá, eu tenho que passar. Calma. Meu pai amado. Ai, que esse desafio. Vai ser muito... Ai, eu fui queimado. Tem muito laser, tio. Mas está tudo bem. Beleza. Tá, estou conseguindo. Ai, queimei, tio. Boa. Boa porque eu queimei, tio. Não, o que é isso, meu pai amado? Quanto laser. O que está acontecendo aqui? Agora eu vou tentar ir aqui por cima. E o tio vai falar assim... Essas armadilhas do Mr. Bicho são muito difíceis. Como que ele consegue fazer isso? Olha só o que eu sei fazer, tio. Estou até alcançando, tio. Calma. Oi, tio. Eu ganhei? Não. Olha onde eu estava, tio. Eu ganhei? Ganhou. Que legal, bebê beteiro. Não é legal. Porque eu perdi. É divertido sim, bebê. Não é, não. Eu aprendi uma burla nova desse desafio aqui, bebê beteiro. É, tio. Eu não sei nenhuma burla desse. Eu só sei pular, pular, pular e tentar dar soco nos amiguinhos. É, e o seu co-CB não sabe... Ih, o tio foi de F. Ai, não, bebê. Calma. Cadê ele? Ai, não. Eu estou lá em cima. Oh, louco, tio. Eu fiz uma burla lendária. Peraí, tio. O que foi isso, bebê? Peraí, tio. Calma, tio. Você não... Ai. Ai, não. Ai. Calma, tio. Eu estou indo. Ai, que isso talvez eu estou disputado. Ai, que eu estou tentando. Não, eu queimei. Boa. Calma. Não, não. Eu queimei, tio. Isso não é nada bom. Isso é ótimo, bebê beteiro. Nada bom. Eu queimei, tio. Ai, não. Calma. Mas ainda dá. Mas aqui tem um monte de lasers. Calma. Aí, beleza. Aí, consegui. Agora eu vou pular aqui, porque a passagem... Eu estou conseguindo aí, bebê. Sequeta e aqui por cima também. E aqui essa bolinha também é sequeta. Ai, não. Eu estou alcançando ele. Ele está logo ali. Eu vou passar ele. Eu morri no mesmo lugar duas vezes. Pode isso? Eu não sei se pode. Nossa, que triste. O desafio agora é The Other Side. Quem fizer duas, ganha. Nossa, tio, esse mapa é sinistro, tio. Vem as galinhas, elas são malucas. As galinhas são malucas? Ai, ai. Calma. Ó, tem que tomar cuidado, tio. Eu já perdi a primeira vida. Calma. Por que, tio? Eu me joguei para o lado errado. Meu Deus, tio. Você nunca veio aqui antes? Eu nunca vim aqui antes. Nossa, tio. Eu arrebento nesse jogo, tio. Eu acho ele muito legal. Dá para pular em cima dos carros? Dá. Ó, esse que solta arzinho, que joga para cima, tio. Então, quando solta arzinho, você pode ficar nele. Esses carros, você não pode ser atopelado por eles. Ó, esse tem pula-pula. Por que tem galinhas andando pelo mapa, bebê? As galinhas vão fazer você cair, tio. Vão? Tá. Então, não deixa elas derrubar você. Ah, esse mapa é muito difícil. Tem outra coisa que vai fazer você cair, tio. Sou eu. Não, você não vai me fazer cair, bebê. Ai, caí. Calma. Esse mapa é maluco. Cara, isso é muito difícil. O nosso desafio, tio. Eu fui torrado. É, eu vi isso. Ai, calma. Ai, esse negócio escorrega. Tá, agora eu não vou mais dar bobela. Eu tenho quatro vidas. E você, tio? Caraca, agora eu tenho busbote. Eu tenho três. Esse jogo fica cada vez mais maluco, tio. Eu estou vendo, bebê. Ó, também tem eu que vai querer derrubar você o tempo todo, tá? Ah, não. E agora, bebê? Bate nesse. Pô. Ah, esses daí joga pra longe. Você bate nas paredes laterais que você faz burla, tio. Entendi, bebê. Uuuuh. Ai, quase que eu morro. Quase que eu morro. Quase que eu já era. Por que tem um tubarão aqui dentro? Não caia com o tubarão, tio. Ah, não, tio. Ah, não era pra sair o desce. Ai, meu Deus. O que eu faço? Eu morri. Eu tenho só mais uma vida. Eu também morri. Eu tenho duas, tio. Que isso, bebê? Calma, é muita coisa na minha frente. É muita coisa na minha vista. Isso daqui tá uma loucura. Olha aqui, tio. Tá mesmo, bebê? Ó, vem aqui no cantinho com eu. Eu vou te mostrar uma coisa. O que você vai mostrar, bebê? Falando sério, não vou zoar, não. Pera aí, só deixa passar esse. Ai, não, não. Não vem aqui, não. Corre pra lá, corre, corre. Corre pra lá. Pra cá, passa aqui no meio. Uau, tá. Eu consegui bater num carro. Meu pai amado. Ele tem aliens. Beleza. Bebê, que loucura que é isso? Ó, o Alan te puxa pra cima, tio. Ele é amigo. Ah, ele é amigo, tá. Isso. Calma, não. Eu fui atropelado. É. Eu acho super justo que essa partida repita. Porque o tio não sabia nada do mapa. E eu sabia tudo. Obrigado, bebê, bebê inteiro. É justo, tio. É justo. Vai, tio. Agora é pra valer, hein. E esses daqui? Ih, aqui não dá. Aqui eu vou ter que pular. Ih, vou sair. Que foi, tio? Você ficou quieto? Nada, bebê. Tá tudo bem. Você não morreu de primeira, não, né? Não, eu tô vivo ainda. Ai, ai, ai. De boa. Ai, esse carro é muito maluco. Ih, fui torrado, tio. Eu percebi. Perdi uma vidinha. Mas é só o que eu vou perder. Não vou perder mais nenhuma. Eu não vou te dar porrada, tio. Porque tua vida já tá bastante... Vou dar porrada sim, tio. Não, vou falando sério mesmo. Tua vida já tá bastante complicada por estar conhecendo o jogo, tio. Calma. Então eu não vou dar porrada em você. Tá, até que eu tô conseguindo. Vamos lá. Passar longe desses caminhão feiosos, tio. O carrinho da polícia é fácil. É só pular. Ih, alá. Tá vindo um monte de caminhão. Esse vermelho joga bomba. Ai, 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 ai. Tem muita bomba, tio. Pra cá. Eita, ele joga TNT. Ih, tá caindo de tudo aqui, ó. Eles tão jogando até bicho. Que isso, meu pai amado? Quanta coisa. Ai, 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 ai. Opa, quase, tio. Nossa, foi por quase. Vamos zelar, tio? Vamos zelar? Vamos zelar, bebê. Até o Biano já zelou, tio. Então a gente zela. Até o Biano? Ô, Maga, e agora? E agora? E agora? E agora? Uhul, consegui. E agora? Eu também consegui. Ai, não, eu morri. Tá, perdi minha primeira vida. A gola é a primeira, tio? Tá mandando bem. Ih, pra lá, pra lá, pra lá. Isso. Calma. Ai, não, eu caí junto com o tubarão. Ah, não, tio. Que azar. Pra cá, tio. Ai, 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 vai, vai, vai. Ai, eu fiquei péssimo no caminhão muito tempo. Meu Deus, quanta bomba. Ai, 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 tio. Ai, ai, eu morri. Eu só tenho duas idas. Eu já tenho uma, tio. Ai, bebê. Uma vidinha, tio. Caraca, quanto carro. Ai, essa fase é maravilhosa, tio. É de boa essa. Eu morri de novo. Ah, não, tio. A parte mais fácil, tio. Você sobreviveu nas mais difíceis pra morrer pros carrinhos. Não que dito. Agora o bebê beteiro tem a chance de empatar. Tá, 5x4 pra mim. E ele já ganhou a primeira. Isso significa que se ele ganhar mais uma, a gente empata. Eu vou ganhar, tio. Eu não vou facilitar. Se quiser ganhar, vai ter que zerar. Uhul. Nossa, que legal, cesarzinho. Eu vou ir até zerar a partida, tio. Só pra avisar. Tá bom, então, bebê. Uhul. Caraca, que legal. Eu tô voando pra Narnia. Nossa, eu fiquei até fora do mapa. Ui. 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 Ah, não, tio. Você morreu pros carrinhos, tio. Eu perdi minha primeira vida. É muito carro, bebê. Ai. Ah, não, tio. Você morreu de nono. Eu tô sendo tacada em cima das coisas. Eu mal nasço. Eu já sou tacada, bebê. Ai, galinha. Não, galinha. Galinha. Você vai fazer eu morrer, bicha. Eu vou voar, tio. Uhul. Ui. Ui. Meu pai amado. Quanto caminhão. Eu vou pular de um pro outro, do outro pra um. Agora eu não vou ficar desesperado, porque é só fazer assim, assim, assim. Quanto tubarão, bebê. Um montão, né, tio. Da onde que eles tiram tanto tubarão, bebê? Pra cá, agora. Pra cá. Calma, essas bombas, elas não explodem só com toque. Elas explodem do nada. Do nada, tio. Ai, meu Deus. É muita informação pra minha cabeça. Agora sobe, boa pra lá. Ai. Nossa, tio. Eu caí certinho em cima de um robô. E o robô me jogou certinho debaixo do caminhão. Isso foi uma loucura total. Ai, não. Não. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Ai, morri mais uma vez. Eu fui deslutado pro caminhão. Eu também morri, tio. Ai, apalhei, apalhei ali. Caiu, morri mais uma vez. Eu também morri, tio. Quanto assim você tá? Eu morri. O tio morreu. Empatou a partida. E a gente vai continuar empatado mesmo. Porque não importa quem ganha. Só importa a gente se divertir, né, bebê? Com certeza, tio. Eu brinquei bastante, me diverti. Só que agora você vai tomar banho e vai dormir, bebê. Ah, eu quero jogar mais um pouquinho. Bebê, tá na hora de tomar banho e dormir, bebê. Mas a mamãe tem que jogar. Bebê, tá na hora de dormir, bebê. É, eu não quero dormir. A mamãe falou pra eu poder jogar. Mas, bebê, você tem que... Alguns momentos depois. Eu acho que o tio já foi embora. Agora eu vou jogar mais uma vez. Bebê, bebê, deram! Não brinquei a eu!